Em 2011, uma das pesquisas divulgadas pelo Instituto ProLivro mostrou que 49% das pessoas acreditavam que quem mais influenciava o leitor no gosto pelos livros era a mãe. Em seguida, vinha a professora com 33%, o pai com 30%. De lá pra cá, nada mudou. Em 2016, essa mesma pesquisa registra a figura da mãe como uma das bases para desenvolver o estímulo ao prazer de ler. A reportagem que você confere agora vai tratar deste assunto, comportamento de leitura e a influência da família na formação de leitores. Muita imaginação. História. Imagens. Isso é o que a leitura provoca na Sofia, de 9 anos. Quem é o teu incentivo? É minha mãe e meu pai. Já dizia o educador Paulo Freire, a leitura do mundo precede a leitura da palavra, seja para o prazer ou para conquistar o conhecimento, ler transforma, cria novos olhares e sentimentos a diversas situações do cotidiano. Uma pesquisa divulgada pelo Instituto ProLivro, de 2016, aponta que o índice de brasileiros leitores chega a 56%. O resultado ainda não satisfaz, mas é atribuído muitas vezes, à rotina agitada das famílias, à falta de tempo e à ausência de alguém que deu um empurrãozinho para incentivar um comportamento leitor. Tanto eu quanto meu marido, nós gostamos de ler, nós gostamos de livros, nós gostamos de... Desde criança, nós temos o hábito nas casas dos nossos pais. Então, acabamos trazendo para nossas filhas esse gosto, primeiro pelos gibis, pelos livros infantis, e agora elas já estão até compartilhando algumas leituras com a gente também. A mesma pesquisa também aponta que a rotina de leitura dos pais tem, sim, forte influência na construção do comportamento de leitura dos filhos e que a figura, especialmente da mãe, é bem importante no estímulo ao prazer de ler. Um ponto a ser considerado no estudo é em relação ao hábito de leitura dos pais brasileiros, que indica que 53% dos entrevistados nunca lêem. Na casa da Débora, a lógica é outra. A hora da janta, tu toma banho, faz o tema, janta e daí começa a ler. E ficam livres para ler durante o dia inteiro, mas quando elas voltam da escola, enquanto eu faço a janta, geralmente elas fazem o tema e lêem. E você me contava que às vezes você tem que até, inclusive, privar elas da leitura porque você não consegue nem interagir de tanto que elas gostam de ler. Isso, o dia que chegam os gibis são cinco gibis. Então, se elas pegam esses gibis logo que elas entram em casa, eu posso chamar para jantar, para tomar banho, que enquanto elas não terminarem de ler os cinco gibis, elas não vêm. Então, eu escondo seguros de gibis e digo, não, primeiro vai tomar banho, vai jantar, vai fazer o tema e aí depois eu me entrego. Pesquisadora na área da formação do leitor, a professora Tânia destaca que a rotina da criança precisa apreciar diferentes materiais de leitura para se desenvolver o gosto leitor. Começando com livros, revistas em quadrinhos. E aí, diferentes tipos de livros, livros que se movimentam, livros em materiais alternativos, em plástico, em pano. Também chama atenção quanto ao direcionamento de uma responsabilidade de formação leitora que se aplique unicamente à família. Então, a preocupação é de que isso possa ocorrer na família. Mas nós sabemos, pela situação brasileira, pelo grande número de pessoas que não são privilegiadas economicamente, que esse material, livro, ele não existe nas casas, muito menos nas rotinas dessas pessoas. Não há um gosto pela leitura e muito menos uma importância do que representa esse envolvimento no desenvolvimento das crianças. Então, aí nós precisamos dividir com a escola essa preocupação com o desenvolvimento do comportamento leitor, que começa já com a postura da mãe gestante, lendo trava-línguas, lendo contos, lendo quadrinhas para si e a partir do sexto mês de gestação, já para a criança que ouve. Isso não acontecendo, vem o papel das creches, das escolas de educação infantil e depois do ensino fundamental. É preciso também pensar na democratização do livro, trabalhar muito para que os brasileiros possam comprar mais livros e para que mais brasileiros leiam. E, claro, a luta depende de políticas públicas ligadas à educação, à inclusão socioeconômica, investimentos na figura do professor, na biblioteca escolar e no mediador de leitura. Deve continuar uma política pública de distribuição de livros às escolas. O que foi suspenso há dois anos através do Programa Nacional de Bibliotecas Escolares. E essa distribuição deve ocorrer ao lado do uso de verbas das escolas para a aquisição de materiais de leitura. Então, é preciso ter muito material para poder desenvolver o gosto. E aí, se o professor realmente é entusiasmado, entende a importância do texto do livro no desenvolvimento cognitivo da criança e a apreciação das ilustrações no desenvolvimento da sensibilidade, aí nós conseguimos, nessas rotinas de leitura, ir construindo o comportamento leitor. Mediar a escolha das leituras na infância também é um fator a ser observado, segundo a professora Fabiane, pesquisadora de literatura infantil e juvenil, na formação de leitores. Ainda se tem essa concepção de que a literatura infantil tende a ensinar alguma coisa. Então, nós temos de pensar que a literatura infantil, ela está inserida no mundo simbólico. Ela vai trabalhar com a criança, auxiliar a criança a elaborar determinados conflitos ou determinados temas que, para a gente, muitas vezes são polêmicos, fazer com que a criança experimente diferentes tipos de leitura. Temos de deixar a oportunidade, né, que ela escolha livros, mas também temos de oferecer livros de qualidade. Porque, infelizmente, o mercado está cheio de coleções, de textos que a gente pensa que são textos interessantes para a criança, mas que, na verdade, eles estão nas entrelinhas muito voltados para essa questão didática. Então, isso são cuidados que nós temos que ter, enquanto pais, enquanto professores, enquanto mediadores de leitura. Desde bebês, eu digo, eu guardo, né, o livrinho que eu dava a papinha para elas. Então, assim, a gente já ia mostrando os livrinhos, distraindo, em vez de dar um tablet, alguma coisa assim, a gente dava um livrinho para elas. Então, elas manuseavam, elas mordiam, elas derramam comida. Então, mostrar que não adianta eu querer que o meu filho seja leitor se eu não sou leitora, se eu não tenho o mesmo prazer que eu queira que ele tenha na leitura, se eu não tenho esse prazer na leitura. Então, se a gente tem, às vezes, dificuldade em escolher um livro, vamos aos livros que são recomendados pela Fundação Nacional do Livro Infantil, quer dizer, sempre tem alguém, mesmo assim, a troca entre nós, mães, entre professores, que livro teu filho está lendo e que gosta de ler? Eles mesmos podem, sim, indicar os livros. O Maurício sabe muito bem o que é o estímulo ao mundo dos livros. Quando pequeno, a gente quer ser como pai, né? Então, ele sempre incentivou também, né? Então, de criança eu já comecei com o Veríssimo, o Monteiro Lobato, essas coisas. Mas ficou mais intenso na adolescência, assim, né? Quando a descoberta da literatura bitnica, de Queiroá, Gisbara, essas coisas. Aí tu passa pros russos. E o fascínio só aumenta, né? Eu gosto muito de ler. Então, tipo, se eu não tenho uma coisa útil pra fazer, eu vou ler. E quer algo mais útil que ler, se é através da leitura de mundo que vamos captar a leitura da palavra, é a palavra que nos oferece a leitura de vários mundos. Tu traz senso crítico, pra contestar, pra ter argumentos, pra... E é um mundo que se cria, certo? Tu tá viajando, tu tá vivendo outras culturas, tu tá vendo outras coisas, mesmo sem sair da tua cidade. É um mundo muito grande, assim, que tu tem ao teu dispor. Tchau.